O que a Irmandade crê chama-se salvação condicional, chama-se salvação condicional. Abandonar as suas próprias doutrinas, as doutrinas originais da congregação, que diz que Jesus Cristo é Deus, e se é Deus e Ele está dizendo que quem crê tem a vida eterna e é salvação eterna, abandonaram, acreditam em salvação condicional, querem entrar no céu se for firme e fiel, que é uma loucura, começa por aí, não está muito bem definido o que é ser firme e fiel. Eu, quando ouvi essas coisas, pensei que era firmeza e fidelidade no que diz a Bíblia, a palavra de Deus, porque o primeiro ponto de doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Mas, para descobrir que não é nada disso, ser firme e fiel é nos usos e costumes, entendeu? Em usos e costumes, que é usar barbicha, bigodão, usar camiseta regata, usar bermuda, congregar só de paletó e gravata, entendeu? É isso aí, um negócio absurdo, absurdo, entendeu? Então, é a salvação condicional, se está praticando essas coisas, vai entrar, só que ninguém confessa a salvação, ninguém tem certeza da salvação, porque não foi ensinado que é o Evangelho, e o Evangelho é acreditar que esse sangue derramado é suficiente para a salvação da nossa alma, e mais nada, mais nada. Mas o povo vão estar tudo debaixo de uma enganação diabólica. É isso aí. Ele está indo embora, tá? Ele está indo embora. Orgulhoso, vaidoso, não respondeu a pergunta. Eu perguntei, você crê realmente que Jesus é Deus? Desconversou, inventou, enrolou, mas não respondeu, porque o cara é orgulhoso, é vaidoso, sabe? Quer ficar bonitinho na fotografia, aquela beleza, entendeu? O que é isso? É uma vergonha isso aí, é uma vergonha. Esses homens, eu acho que eles pensam que naquele dia, o crente que acreditou mesmo na palavra dele, que quem crê tem a vida eterna, vai chegar na presença dele e vai ouvir, ah, nada disso, pega a tua malinha e vai lá para o inferno. Aí o crente vai falar, não, senhor, o que é isso? O senhor falou, deixou escrito na escritura, que quem em você tem a vida eterna, não acreditei nisso aí. Como é que o senhor está me mandando para a vida eterna, para o inferno? Aí o cara acha que Jesus vai dizer, não, aquele dia eu estava meio doidão, tomei vinho a mais, nada disso, pega a malinha e vai para o inferno. Estes homens, rapaz, merecem mesmo ir para o inferno, sabe? Porque o senhor Jesus meteu o calcaiar no nariz dele e mandar para o inferno mesmo, porque isso é tranqueira, tranqueira. A igreja acredita que Jesus é Deus, mas o nosso povo não dá valor nenhum para a palavra dele. É isso.